e aí marcel beleza marcel rocha que é para você viu que aquilo que eu falei o dia que vem tratar dos passarinhos entendendo aquilo que eu falei lá na internet gente entra aqui passarinho entra a gente fecha abre essa outra passa para cá e aí depois se passar para ele fecha e baixa um pouquinho até ficar confortável a gente trata dele medica acho que tudo tá pegando bem aí eu vou mandar aqui para o Marcelo de Tenente Laurentino o peirão que breve a gente vai estar lá para dar uma campeada juntos para apresentar aqui os passarinhos agora que eu gostei aqui nós vamos um coronel aqui aqui é da da filmagem lá eu vou mostrar aqui nós vamos um coronel eu vou mostrar aqui nós vamos um apudir aquilo que eu falei eu vou mostrar aqui a hora daqui do rapaz aqui que eu peguei aqui é o melhor do moçorova o apudir aqui Marcelo meu peixe aqui ó olha aqui do rapaz aqui ó aqui é o novinho agora que eu lhe falei, que eu tenho apanhado, certo? Isso é Ih, vem aqui, vem aqui minha rainha aqui as princesas aqui, ó aqui, mano, essa aqui é uma das minhas princesas aqui aqui é a fêmea do coronel apesar dele não precisar de fêmea, mas é a fêmea dele aqui é a fêmea do Alpudi vou dar a gaiolona beleza? beleza aqui ó, o Alpudi aqui vou apresentar aqui, Marcelo, aqui um pouco aqui das minhas férias aqui pra você certo? breve vou estar aí com você aí, internet laurentina aí, pra arrendar uma campeada junto vou pôr já já esse vídeo na internet pra você ver os parceiros lá ver, certo? aqui ó, Zulão Coronel o Alpudi quando eu fizer assim, você aperta aqui no meio bom, Marcelo, beleza? vou fechar aqui esse vídeo aqui um abração aí pra vocês breve vou estar aí, internet laurentina com você aí valeu, até mais